Mas agora eu tenho um giro? O pessoal tá girando nas festas, nesse último fim de semana. Eu quero saber por onde o Will foi se aventurar dessa vez, né? Girar, girar bastante. Então gira aí, gira. Ê Brasil, brincadeira. Gente, dessa vez eu não vim roubar microfone de ninguém, hein? Dessa vez eu fui convidado a ser repórter por um dia. E convido você a saber o que tá acontecendo nessa noite aqui em João Pessoa. Primeiro vamos começar aqui, num paralelo. Vem com a gente. Eu tô aqui com ela, que tá super animada, dançando todas. Quais são as expectativas pra hoje, Anuí? Curti embaixante. Você é fã da Pabllo? Sim. Fala três músicas dela que você super ama do Batidão do Pical 2. Ai, eu vi, eu perna. Ela não é fã. Qual as expectativas de vocês pra hoje? Dançar muito. Tá beijando a boca hoje? Sou casada. A bichinha já tá nervosa, mas não perguntar nada de mais, não. Como é seu nome? Marina. Quais anos você tem, Marina? Já chega desse jeito? Claro. 31. Quais são os expectativas pra noite? Sim. Sim. Então, petiscos pra noite? Vai ser nada, porque eu tô com um problema no intestino. Ai, eu tô fazendo uma dieta. Não é sério, eu tô tomando água aqui. Ai, as minhas vão beber e tal, e vou comer petisco, mas eu vou ficar só olhando hoje. E vocês, são expectativas pra hoje? Vão beijar muito ou algo do tipo assim? Sol. Sol. São de boa demais, gente. Todo quando você estiver, João Pessoa, ele tá. Não, não é que eu não canto, não. Tô fazendo o que aqui, então? Tô no paralelo. Paralelo, recanto, tô no canto. Quais expectativas de hoje pra você? Hoje eu enchei muita cara. Tá, João? Só assim, ó. Só bebendo. Já beijou, já hoje? Não, hoje não. Tô off, amiga. Tá off? Por que tá off? Logo hoje? No Brasil não tem homem pra mim. Beijo a pessoa. Estamos aqui com ela, caras. A Bela Doll, né? E aí, gata, quais são as expectativas pra hoje? O que é que você ensina? Ai, hoje tem uma vibe assim, bem um tropical. Hoje é uma especial batidão tropical aqui no paralelo. Então é uma coisa bem tropical, bem fofozeira, bem nordestina. Amo que amo. Seguindo o conceito, viu? Amo que amo. Já beijou hoje? Não, tô precisando, sabe? Estamos aqui com ele, um dos maiores DJ de acena aqui de João Pessoa. E aí, Bela, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem. Quais são as expectativas pra hoje? Como é que tá? Ah, eu tô muito ansioso, porque eu gosto muito da Pabllo e esse álbum dela tá tudo, né? E no ritmo da Pabllo, se você fosse um álbum da Pabllo, qual você seria? Ah, eu acho que seria o Batidão Tropical mesmo, porque eu amo forró, a gente que é paraibana, nordestina, a gente sabe, né? A gente sempre sabe, né? As netas de Luiz Gonzaga. Bem sabor. Você é fã da Pabllo mesmo, se pra valer? Sim, sim. Domenica 3, música de a Pabllo, que você é muito fã. As minhas favoritas de a Pabllo são ANSIA, do Batidão Tropical 1, tem TARA, que eu acho que é do... Vai passar mal, não para não. E descontrolada, que é muito boa também, com a MC Carol. Falando descontrolada, você está afim de beijar hoje? Tá na vibe da música? Ah, eu tô mais quietinho, tô mais tranquilo, mas quem sabe, né? Isso vai acontecer. Eu tô aqui no Recanto agora, vamos saber como é que tá o negócio? Vem comigo. Tô aqui com os queridos. Como é que vocês se chamam? Raira. É Dino, Dino. Vocês são da ONCE, vocês são daqui? Sou não, sou não, mas tô morando aqui já tem dois anos, fé em Deus. Eu moro aqui já tem cinco. O que é que você tá achando, João Pessoa? Mó paia. Tô brincando, tô brincando. É, a Gira Regional, gente. É a Gira Regional. É um querido. Eu gosto, eu gosto, eu gosto pra c****** daqui. Galera, um fato curioso. Viralizou o Recanto no TikTok, né? Esse cara aqui é do Acre. Ele vai falar um pouco sobre a achada do Acre. Lá no Acre também tem um Recanto. Como é seu nome, rapaz? Meu nome é Matheus, eu sou lá de Rio Branco, no Acre. O Recanto aqui, ele surgiu primeiramente lá no Acre, né? Em Rio Branco. Era um bar também assim, muito inclusivo. Que bombou muito lá no Acre. Então, ele... O Gabriel fez uma ótima escolha trazendo pra cá, né? Expandindo pro Brasil. É a mesma movimentação lá, a mesma animação? Aqui é melhor. Aqui, eu acho que lá no Acre é mais caótico o movimento. Eu não vou mentir. Eu não tô acreditando não. É sério mesmo? É sério mesmo. O pessoal lá do Acre sempre muito quente, entendeu? O pessoal, porra, que gosta de uma festa. E é isso, porra. O pessoal do Acre é muito animado, viu? Parou o beijo, parou o beijo. Parou, parou, parou. Ela falou pra mim que era hétero até um minuto atrás. O que é isso? É hétero mais ou menos. É a Bahia. Mulher, e aí? Como é seu nome? Rota, Patrícia. Tá gostando da noite? Tô, tô amando. Aparentemente sim, né? É a primeira boca que beijou hoje ou quer beijar mais? Eu quero beijar mais, óbvio. Eu sempre quero mais. Quer ir com a rum pra você ou você vai pro isso montando a vontade? Arrume. Quer que eu arrume? Então vamos lá, vou atrás. Vai. Beija ela aqui, ó. Eita, p***. Nervosa, tá nervosa ela. Vem cá, vem cá. Gente, ela levou um vácuo. Ela levou um fora, ao vivo, em a cores. Não, não sei. Você quer me dar um beijo? Não, eu sou gay. Quer beijar? Eu vou beijar. Gente, beijou feio. Dá um beijo direito. Dá um beijo direito. Tá feio, tá feio. Bicha, ela bota a linguagem. Não, não gostei. Não, cancela. Para a agravação. Eu beijei o pé. Não encaixou, não. Eu tô indignado. É o Brasil. Vou beijar ela agora. É, João Pessoa. Meu Deus do céu, LG. O que foi isso, gato? LG se empolgou demais nesse giro de festa. Saiu beijando o pessoal. Ficado que ele mandou beijar de novo. E o beijo tava xoxo. Beijo direito. Ah, que beijo. Meu Deus. Olha só. Arrasou como repórter, viu? Parabéns, LG. Fechou. Entregou tudo, viu? Fechou e beijou. Gostou? Fechou e beijou. Gostou? Chocado. Arrasou. Chocado, chocado.